Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o horário que você está me seguindo aí. Gostaria de fazer um vídeo pequeno, fazendo duas diferenças, nível de vida contra qualidade de vida. Qual você prefere? Deixe aí nos seus comentários aí, vou dar um pouco, um comparativo do que é uma e do que é outra, na minha opinião, humilde opinião, e depois você vai dar a sua, o que você acha sobre isso. Nível de vida. Nível de vida é o poder que o cidadão tem de compra, de poder obter um certo bem material, um carro, uma televisão, uma cozinha, sei lá, um videogame, um computador, aquilo que você consegue comprar no pau e facilmente, com mais facilidade do que em outro país, por exemplo. Isso é o nível de vida. Qualidade de vida, o que é? Qualidade de vida é você trabalhar e você conseguir ter lazer ao mesmo tempo. Lazer que é, por exemplo, no fim de um dia de trabalho, conseguir ir em uma praia, ir em um jardim, ter o sol ainda, ainda sei de dia, estar claro, ter um país que te oferece várias infraestruturas, que você consegue ter um hobby, fazer um desporto depois do seu trabalho, não viver somente para trabalhar. E é a partir daí. Vou dar um exemplo. Por exemplo, Portugal. Portugal é um país que tem esse tipo de situação, que é a grande qualidade de vida da Europa, que eu acho, na minha opinião. Portugal é um país que te oferece, além das infraestruturas, de bons hospitais, de boas escolas, de não haver tanto perigo como existe, por exemplo, no Brasil, infelizmente. É um país que te oferece também qualidade de vida. Isso tudo é qualidade de vida, mas qualidade de vida, o que é mais? É um país que tem calor, é um país que as pessoas, depois do trabalho, tem um happy hour, ou vão lá na praia tomar um café, tomar cerveja, estão em família, passam bons momentos ainda, não vivem apenas só para trabalhar. E essa é a grande comparação que eu vou fazer nesse momento, que é qualidade de vida, para mim, vou dar um exemplo para vocês, é Portugal. E nível de vida é o Luxemburgo. O que é o nível de vida? Então, vamos lá. O que eu acabei de falar, você, por exemplo, aqui tem mais facilidade para você comprar um automóvel, enquanto que em Portugal, por exemplo, você vai comprar um Fiat ou comprar um Renault e paga ele em X prestações, você consegue, talvez, aqui, comprar um Volkswagen, que é melhor, entendeu? Comprar um BMW ou até um Mercedes semi-novo, nas mesmas condições que você vai quase pagar em Portugal por um modelo de um Fiat ou de um Renault. E é isso, é um nível de vida, entendeu? Que vai entrar. Um televisor que custa, por exemplo, mil euros, entendeu? Por exemplo, você trabalha, sua esposa também trabalha, esse televisor você vai pagar ele muito mais fácil, não vai precisar de parcelar ele em 10, 12 vezes. Se você quiser, você pode fazer isso. Pagar 100 euros por mês durante 10 vezes. Aqui também dá. Mas as pessoas chegam mais, não é daquela de chegar na loja e comprar no pau. Essa facilidade, entendeu? Na minha opinião, qualidade de vida não tem preço. É o bem melhor, é o bem maior que eu acho que o ser humano pode ter. Eu troco fácil o luxo que é de ter um televisor desse do tamanho de uma parede, de ter um carro desse que quase que anda sozinho e sair do trabalho, por exemplo, estou comparando aqui nesse país, de noite, não, sair de casa de noite para ir trabalhar e voltar no final do dia de noite. Não tem nem tempo para ter o prazer de dirigir esse carro, de fazer um percurso maior de, por exemplo, em Portugal, olha outro tipo de qualidade de vida. Tem shopping center. O shopping center tem as praças da alimentação. As pessoas vão se reunir ali. Mesmo num dia de inverno, você vai para a praça da alimentação, você vai comer lá, entendeu? Você vai estar lá com amigos, você pode estar lá com teu filho, com a tua família, vocês vão comer juntos lá na praça da alimentação. Aqui o shopping não tem praça da alimentação. Aqui o shopping, ele apenas te oferece lojas para você comprar roupas, sapatos, joias. Então, não existe isso. Mesmo no inverno, o país que tem qualidade de vida, ele te oferece qualidade de vida mesmo no inverno, em qualquer estação do ano, em qualquer época do ano, em qualquer horário. Você sai de manhã, volta no fim da tarde e ainda está claro ainda. É diferente, entendeu? Até as pessoas num país desse vivem de uma maneira melhor, são menos frustradas. Eu posso falar isso porque sei do que estou falando. Aqui no Luxemburgo, tem muitas pessoas que são frustradas. Tem muitas pessoas que vivem, você vê na cara deles que tem falta de sol, de vitamina D. Então, isso faz com que as pessoas andem, às vezes, até numa depressão. E é muito triste isso. Então, nível de vida ou qualidade de vida? Vocês respondem. Na minha opinião, qualidade de vida é o essencial. E eu não quero passar vida trabalhando, 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 trabalhando. E um dia acordar ou não acordar mais e não saber o que é a qualidade de vida. Entendeu? Eu acho que é importante, no caso, o nível de vida durante uns anos da sua vida. Dois, três anos ou até cinco anos. Você juntar, fazer topé de meia, onde é o nível de vida que você só vai para lá, para esse lugar, para trabalhar. Que é o caso desse país aqui. Você trabalha, trabalha, sai de manhã cedo, volta de noite e a tua vida vai ser essa. Juntando para você conseguir, talvez, chegar num país que te dê qualidade de vida. Até o Brasil, vou te dar um exemplo. O Brasil é um país que tem qualidade de vida. Não falta infraestruturas, né? Falta bons hospitais. A gente não tem acesso à saúde, só se a gente tiver dinheiro, infelizmente. Boas escolas, só se a gente tiver dinheiro também, infelizmente. Não sei o estado que vocês vivem, mas no Rio de Janeiro é sim, infelizmente. Então, um país comparando Portugal ao Luxemburgo, qualidade de vida Portugal, nível de vida Luxemburgo. E dos dois, acho que um é importante. Se você quiser fazer o pé de meia, mas não viver. E o outro, é um país que você vai viver. É um país que o tempo vai passar na sua vida e você vai se sentir que não foi em vão. Os anos se passaram, estou aqui agora ficando careca, ficando cabelo branco, o tempo está passando. Mas não foi em vão, que você está passando, curtindo, sabe? Você trabalha, mas você também tem um lazer, tem um momento para a gente viver. Porque a gente está aqui de passagem nessa vida. Eu acho que ninguém quer um dia amanhã fechar os olhos, fechar o paletó e ir para debaixo da terra e dizer assim, por que eu aproveitei? Eu não aproveitei nada. Porque eu só pensei em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro. E aquilo que eu juntei vai ficar aqui, vai ficar para o seu filho, vai ficar para o seu irmão, para a sua mãe, para o seu pai. E vai ficar para alguém. Ou até para o governo, às vezes, aquelas pessoas que não têm familiar. Deixa aqui e fica para o governo. Então, é isso aí. Nível de vida é aquilo que você pode ter. Bens materiais, comprar, poder de compra. É bom, também é bom. Um pouco de luz, quem não gosta? Eu também gosto. Ir no restaurante, fazer, pronto, ostentar. Aquela ostentaçãozinha assim, de leve, não faz mal a ninguém. Qualidade de vida, para mim, é o motivo por qual nós estamos todos aqui. Nós estamos vivos hoje. Nós queremos qualidade de vida. Nós queremos poder estar, ir e vir tranquilo. Ter direito aos bons hospitais. Ter direito a boas escolas. Ter direito a ver nossos filhos crescer bem. E ter direito a viver o dia a dia. Ter um lazer. Viver mesmo. Ter um hobby. Ter um prazer. De assim, olha, acabei meu trabalho, vou correr agora, vou fazer não sei o que. Entendeu? Vou jogar futebol. Entendeu? Vai rolar um luau na praia, entendeu? No final de tarde. Vai ter um camarada lá tocando violão e vai rolar. Então é isso aí. Esse vídeo já foi longe demais. Longo demais, né? Vamos assim dizer. Então, nível de vida ou qualidade de vida? Você escolhe e você me diz aí embaixo. Valeu? Força aí. Forte abraço. Dedo no like. Seguir o canal. Forte abraço. Tamo junto. Tô. Tchau.